Após denúncia anônima, a polícia se deslocou até a SC444 em Issara e conseguiu prender em flagrante Gabriel Borges da Silva, de 23 anos. O rapaz estava vendendo maconha a um homem que havia encomendado a droga pelo telefone. Foi mais um sistema de tele-entrega, o rapaz foi entregar R$ 25, mas havia policiais militares que já sabiam dessa entrega e foi feita a abordagem da prisão dele. O jovem era estudante do primeiro ano do curso de Direito e até o momento não tinha nenhuma passagem pela polícia. Em depoimento, ele confessou o tráfico de drogas e afirmou que começou a vender crack e maconha, pois estava com dificuldades financeiras. Parte da droga foi encontrada no carro do universitário, o restante estava na casa dele, escondida em uma caixa de sapatos. Ao todo, foram apreendidos meio quilo de maconha, 250 gramas de crack, mais de R$ 400,00 de dinheiro e quatro celulares, que possivelmente eram utilizados na tele-entrega das drogas.